A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa, quero destacar na coluna dessa semana o ator sueco Max von Sydow, que nos deixou do último dia 8 de março aos 90 anos. Max von Sydow esteve em mais de 100 filmes e foi indicado ao Oscar duas vezes, a primeira em 87, pelo épico Pele, o Conquistador, e a segunda em 2011, no drama Tão Longe, Tão Perto. Seu personagem mais conhecido do grande público é, provavelmente, o padre Merrin, que ele interpretou no clássico do terror O Exorcista, de 73. Mas os seus grandes trabalhos certamente vieram da sua parceria com o cineasta sueco Ingmar Bergman, com quem realizou clássicos imperdíveis como O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, A Fonte da Donzela, Através de um Espelho, A Hora do Lobo e Paixão de Ano. Fica a dica então para vocês conhecerem a obra deste grande ator que foi Max von Sydow. Ter cultura pega bem! A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.